Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquem WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, narra, bota, mata, pô Te prepara, te prepara, narra, bota, mata, pô Te prepara, narra, narra, bota, mata, pô Tem negligência, vai, culpa e tabula, não Noib, Marquem, Marquem, WF, que te bota com pressão Bota, bota, com pressão, bota, com pressão Bota, com pressão, bota, bota, com pressão Te prepara, narra, narra, bota, mata, pô